De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Ó, a gente tem um papo reto, uma entrevista de estúdio, mas é um convite, principalmente pra você, porque nesta quinta-feira será realizada aí a quarta edição do Fórum de Contabilidade Eleitoral, Aspectos Contábeis e Jurídicos. A iniciativa é do curso de Ciências Contábeis do Campus Três Lagoas. E para dar mais detalhes, que eu recebo aqui em nossos estúdios, o professor e coordenador do curso, Cleston Alexandre dos Santos. Seja bem-vindo, professor. Olá, Israel. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos lá. É um ano eleitoral e o que se espera é transparência, principalmente na prestação de contas. Este é o principal tema a ser abordado deste fórum. É muito complexo, professor? Olha, Israel, é assim, a legislação tem vários pontos específicos. Então, é importante quem está envolvido aí em campanha eleitoral, no processo eleitoral, que fique atento a todo o processo. Então, por isso que surgiu em demanda, que a gente identificou no mercado, da necessidade da universidade contribuir com a sociedade e um fórum como este para discutir o processo eleitoral. E aí, por isso que o foco é a contabilidade eleitoral, em que será abordado aspectos contábeis e jurídicos. O partido e o candidato, eles precisam prestar contas? Sim, ambos. O partido em si, durante o ano corrente, ele sempre tem que estar prestando contas, tem os prazos específicos, e o candidato também. Então, a partir do momento que ele faz o registro, ele já vai ter as suas obrigações. Então, ele vai, posteriormente, a partir do momento que já está vinculado à propaganda eleitoral, ele vai estar movimentando o dinheiro, arrecadando fundos, fazendo gastos, os seus respectivos investimentos, e tudo isso precisa ser prestado contas. Agora, Claston, aquele candidato que está nessa disputa, ele não é eleito. Ou aquele candidato é eleito. Essa prestação de contas não isenta ambos, não, né? Todos. Todos precisam prestar contas, Real. Todos, todos e todos. De que forma? Começou a propaganda eleitoral, ele está envolvido com a política, e desistiu, ele tem que prestar contas. Foi até o final do processo eleitoral, tem que prestar contas. Agora, é uma ferramenta, inclusive, para a população ver o candidato que tem ali aquela transparência, que está aplicando o dinheiro de uma forma correta, não é mesmo, professor? Exatamente, Israel. A prestação de contas, ela envolve o quê? A transparência, a legitimidade de todo o processo. Então, é importante o cidadão saber, referente aos candidatos, a sua transparência, referente ao recurso que ele está utilizando. Porque ele arrecada fundos da pessoa física, utiliza fundos partidários. Então, há um recurso grande, relevante, envolvido no processo eleitoral. Então, quanto mais transparente, mais legítimo for o processo, melhor é, claro, para o candidato e, principalmente, para o cidadão, para a população, porque ele vai saber como está sendo gasto, movimentado todo esse recurso. Até porque ele vai começar a trabalhar com o nosso dinheiro, nos impostos, não é mesmo, Klesson? Agora, outra pergunta que fica a gente pensando, como é que o candidato, ele deve se portar nos bastidores, a gente estava até comentando, que é uma espécie de um imposto de renda, né? É claro que o imposto de renda tem um prazo muito maior. E na questão das eleições? Então, Israel, é o prazo mais curto, até em função do processo eleitoral, principalmente no caso dos candidatos. Então, agora mesmo, dia 9, já encerra a prestação de contas parcial. Então, o prazo já é curto. E, posteriormente, após o primeiro turno, eles têm 30 dias para poder fazer a prestação de contas. Quem for até o segundo turno, tem aí 30 dias também, posterior, para encerrar todo o processo. Então, é rápido, então é preciso estar atento a todo o processo. Então, o nosso fórum vem a despertar, né, aos participantes, a importância do acompanhamento, que vem desde o planejamento, não só agora, né, durante o processo eleitoral, que envolve aí um planejamento bem rigoroso, para que tudo ocorra certo, transparente, legítimo, para que ocorra tudo bem para o partido, para o candidato, e também para que o cidadão veja, realmente, como está sendo feita aí essa movimentação de recursos. Agora, professor Clésio, vamos falar da parte técnica, da parte das ciências contábeis. É uma oportunidade, inclusive, para se mostrar este profissional, para auxiliar, inclusive, aí, essa corrida eleitoral. Isso, Israel. Falando um pouco aí, né, do público-alvo do nosso evento, o público-alvo do nosso evento envolve estudantes, né, propriamente dito, que é uma oportunidade para eles se especializar num assunto bem específico, em que há oportunidades no mercado. Então, nós temos carência de profissionais que atuam especificamente no acompanhamento aí das contas eleitorais. Então, trata-se de uma oportunidade. Então, os alunos já estão envolvidos nesse processo, alunos de outras instituições foram convidados, inclusive de outros cursos, não além de ciências contábeis, mas participarão também alunos nos cursos de direito, administração, que também estão diretamente ligados aí ao contexto eleitoral. Vamos falar do fórum, então, que acontece amanhã. A partir de que horas e quem será o palestrante, o convidado especial? Isso, amanhã, 5 de setembro, às 19 horas, na unidade 2 aqui do Campo de Três Lagoas da UFMS. A palestrante é a professora empresária, a contadora, Lucélia. Ela vem de Campo Grande. Juntamente com ela vem o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul, o contador Otacílio. O CRC tem nos dado apoio neste evento pela sua importância, então estarão presentes os dois. E o público-alvo nosso, além dos estudantes, Rael, envolve também profissionais da área da contabilidade, de direitos, gestores e também membros ligados a campanhas eleitorais. Então é muito importante também eles participarem, os membros, candidatos e também demais interessados. O cidadão em si que quer ficar à parte do processo eleitoral, saber alguns detalhes, algumas regras, até mesmo para poder cobrar tanto os partidos quanto os candidatos. Então é bem amplo aí o nosso público. Bom, você que está acompanhando a gente, vocês perceberam, inclusive está aqui, o banner, chamando para este Fórum da Contabilidade Eleitoral as inscrições no portal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, inscrições gratuitas, não é professor? Exatamente, vale ressaltar esse ponto. São inscrições gratuitas. Nós temos o espaço aqui do nosso auditório que é amplo, mas assim, quem tem interesse em participar vai lá e garante a vaga, porque é gratuito, nós já passamos das 300 inscrições, então quem quer participar garanta, pessoal, o tempo já está curto. Está certo. Professor Clétison, Alexandre, obrigado por você ter vindo aqui, explanado um pouco, a gente sabe que esse assunto é muito mais profundo, é como nós dissemos aqui, é uma espécie de declaração do imposto de renda, ou seja, é a prestação de contas do partido, é a prestação de contas do candidato, e lembrando sempre que serve de ferramenta para você, eleitor, eleger, já que o seu candidato vai administrar aí o recurso dos nossos impostos, ou seja, do nosso dinheiro. Professor, obrigado novamente, tá bom? Eu que agradeço, Israel, a você, a toda a sua equipe, e sempre estaremos à disposição de vocês. Muito bem, tá, então eu conversei com o professor Clétison do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.